Eu vou partir da vida inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despecha a balada, já diga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido É uma pegada diferente do Raquel Quem tá no toque é ele, Didi Nescal Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no colchão Pela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Quem tá no toque é ele, Didi Nescal Que seu esquema preferido O povo muito mais Depois vai ter festa no colchão Porque eu sou seu esquema preferido Como ela liga eu dou atenção Inscreva-se no canal 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 Inscreva-se no canal